O Pacto Ecológico Europeu já deu alguns resultados muito concretos no campo político e precisamente a pandemia veio também mostrá-lo de dois pontos de vista. Primeiro, todos sabemos que depois desta paragem das nossas sociedades e economias é preciso um plano de recuperação e há um vasto apoio, quer político, quer de empresas ao nível da Europa de que essa recuperação deve ser verde e digital, ou seja, não devemos simplesmente voltar a antigas práticas poluentes mas seguir no fundo o que eram as diretrizes do Pacto Ecológico. Portanto, ele aí mostrou como em antecipação já mostrava o caminho adequado para a Europa. E ainda outro aspecto que acho interessante, sim, houve algum atraso em iniciativas da Comissão por causa da pandemia tivemos todos que nos adaptar, mas apenas dois meses mais tarde do que o previsto vimos duas estratégias do Pacto Ecológico virem conjuntamente ser aprovadas. A estratégia europeia para a biodiversidade 2030 e a estratégia para um sistema alimentar sustentável saudita do prato ao prato. Isto mostra bem como não só a pandemia não impediu outras iniciativas mas também como algumas destas iniciativas são em si mesmas respostas à pandemia quer pelo potencial de recuperação, quer no caso da natureza, protegermos, torná-nos mais resilientes contra futuras pandemias porque elas vêm de um mau uso que estamos a fazer da natureza e da biodiversidade. Efetivamente, o Pacto Ecológico identifica o setor dos transportes como um daqueles onde é preciso mais drásticas e fortes reduções de emissões, estimadas a ser a menos 90% até 2050. E se se lê o Pacto Ecológico, falamos de veículos de emissões zero ou de muito baixas emissões. Portanto, digamos que existe ainda uma certa neutralidade tecnológica dentro deste objetivo de emissões preferencialmente zero ou muito baixas. Nesse campo, evidentemente, os veículos elétricos são uma aposta clara porque as emissões, pelo menos no terminal veículo, não estão lá. Pode-se questionar, bom, mas haverá então emissões na produção da eletricidade. Pode haver, quando ela vem de combustíveis fósseis, mas sabemos também que podemos ter a eletricidade verdadeiramente limpa quando feita através de energias recuperadas. Uma pergunta a este milhão de postos de abastecimento, são postos de abastecimento em geral para todas as tecnologias que sejam zero emissão, o que inclui com certeza postos de emissão em elétricos. Não se pode esperar que seja a Comissão Europeia ou os seus funcionários, evidentemente, a instalar postos. Os Estados-membros têm não só os seus planos próprios, os seus planos de investimento próprios, mas o que está anunciado isso sim é que a Comissão Europeia trará, através dos fundos europeus, um grande impulso e estímulo para esta instalação. Devo confessar, eu próprio como cidadão, como indivíduo, também tenho um veículo elétrico e, portanto, nesse sentido, só posso apreciar que essa disponibilidade exista. Claro está, quem tem uma garagem própria tem uma facilidade maior de considerar instalar uma box e poder carregar a sua própria viatura. Agora, haver esta maior disponibilidade de postos de carregamento é muito importante também o urbano, nomeadamente, porque nem todos têm uma opção individual, mas também é interessante e inteligente ir pensando como é que nós podemos fazer com que uma viagem Lisboa-Porto ou Faro-Lisboa possa também ser uma opção pela disponibilidade de postos de carregamento, mais garantia que há alternativas quando as viagens são do curso um pouco maior. Portanto, sim, creio que genericamente essa será uma boa aposta, quer para Portugal, quer para qualquer outro país da União Europeia. Genericamente direi que sim, que os poderes públicos, em geral, a todos os níveis, têm dado passos num sentido de sustentabilidade. Mas faço um comentário prévio. Isso acontece porquê? Por um lado, há um reconhecimento do problema, mas, sobretudo, há um reconhecimento pela União Pública que há um problema, que há um problema com as alterações climáticas, que há um problema com a perda de ecossistemas e de biodiversidade, e assim o cidadão. Digamos, os factos e a percepção dos factos têm vindo a convergir na União Pública, como se pode ver pelo movimento da juventude, das greves climáticas, e que acabam por ter slogans e objetivos mais vastos, e também, de outra forma, os resultados eleitorais em várias eleições, as regionais, nacionais, as eleições europeias, tudo isso tem mostrado este grande poder de opinião pública. Já agora, também temos os inquéritos de opinião eurobarómetro que fazemos regularmente na União Europeia, e que mostram níveis de apoio a mais ação ambiental, bem acima dos 90% pela Europa de Fora.